Oi gente, é o seguinte, esse vídeo que vocês vão ver agora não faz parte da cronologia oficial do vlog Sexos Tecnologia, e ele vai falar daquela oficina de criação de conteúdo para o YouTube, eu acho que esse era o nome Esse vídeo não tem apresentação, ele só vai ser as cenas desde a criação da oficina até o resultado dela E é o seguinte, dia 21 agora, o vlog vai estar voltando com a programação normal, tudo legal aí Vídeo toda semana, a partir de semana que vem E tomara que vocês gostem, coloquem aqui nos comentários, deixem o saco desse pessoal pra eles começarem a fazer vídeo também E é isso, e até o próximo vídeo, tchau galera Oi gente, sim, a gente tá aqui, eu o Henrique Eu sou o Igor, ei Eu sou o Jeff Esse aqui é o primeiro dia que a gente tá organizando a palestra de, qual o nome da? Oficina Oficina, tá, desculpa Oficina de produção de conteúdo para o YouTube, você consegue falar cara Vai lá, vai lá, oficina de produção Oficina de produção de conteúdo para o YouTube Oficina de produção Não, pera aí Vocês que assistiram a palestra e agora conhecem, a gente sabe ver como a gente é um cara sério A gente somos cara, a gente somos A gente toma Já tem tudo definido Os três dias de oficina De produção de vídeo para o conteúdo E terminar com a apresentação da atividade prática Nossa, olha que chique esse caramba Não é A gente quer fazer uma coisa mais dinâmica A gente não quer usar só o PowerPoint A gente quer usar vídeo, a gente quer usar o programa Editando um vídeo na hora Bora lá O que é o teu produto Se é amor, se é informação, se é crítica Tu vai saber, vai escolher o vídeo público alto Como eu já falei também, é uma coisa que tem que bater muito em voz Porque muita gente começa Ah, não assiste o blog, eu não sei quem A pessoa quer tentar aparecer com ele Não, cara Produção, 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 produção Oi gente, a gente tá aqui para fazer agora o segundo dia da oficina Onde a gente vai pegar os alunos Que cada um elaborou o tema Vai fazer um vídeo E... só isso O prêmio para quem zoar o melhor vídeo da pessoa Vai ter o prêmio Eu pago um azedinho Um azedinho no máximo Sorteio? Beleza Faz um sorteio de tempo sem vão ter que fazer um vlog agora Assim, de primeira É aquela coisa, seja você mesmo O resto, isso vai te dar um tema Tu pode ser tipo um Cauê Moura Que chega aqui e começa a reclamar de tudo Tipo o Eagle Ou tu pode chegar e pensar que se queira E ficar falando chatamente um monte de coisa Tipo o Eagle Ou tu pode ser o Felipe Neto E falar chatamente coisas E reclamar de várias coisas Tipo o Eagle Último dia da oficina Terminando já E a grande questão do que ele está dando um monte de edição pra ele Esse aqui tá rindo porque tá engraçado? Como é que tá a edição aí? Beleza Tá atrapalhando a minha edição, tá? Ah, desculpa Tô tentando aprender aqui Entendeu Tá rindo, tô escolhendo aqui a animação pro meu título Gente, inventaram uma cadeira de rodas que anda com a força do pensamento Eu fico pensando assim Será que é possível Saca Alguém se tornar uma espécie de Doutor Xavier É, do Axie Mendes Quem é? Ika, meu irmão Assistindo Fátima Bernardi Eu acho bacana o programa dela e tal Mas que vale um desenho de manhã e não a Fátima Bernardi, vale Não diga nada com o tempo que ele está de profunda A gente vai acessar saindo daqui Essa galera que aparece só pra criticar o trabalho Vai lavar roupa, sabe? Lava roupa já tá valendo Não perde seu tempo aqui Se tu sabe fazer, vai lá e faz E não fica criticando o trabalho do outro, valeu? Eu quero falar dos Power Rangers Eu quero falar dos Power Rangers Power Rangers é uma série que fez muito sucesso nos anos 90 Eles são muito ligados ao meio ambiente Porque a explosão acontece lá atrás, no meio das árvores Mas eles sentem, é uma coisa mais ou menos assim E é isso Levou uma garrafada no microfone Antes tivesse jogado um Nokia na cara desse fulano E tomara que não volte mais mesmo, essa desgraça Nosso país merece uma coisa melhor, né? Pra você que tem mais de 1,53m não via da minha cara Nos dias de hoje, ser uma pessoa baixinha é extremamente ruim Na sua faculdade, as pessoas chegam e te olham de cima e você olha de baixo Cara, isso é muito escroto Cara, a pessoa é baixa, tem cara de criança e calça 33 O bullying começa com a altura e termina no teu sapato Gravando em 3, 2, 1 Todo colégio, assim, sempre é dividido As pessoas que estudam muito Aquelas meninas que gostam de aparecer Outros são os caras fortes, sarados que se acham E tem os excluídos, que no caso, eu Calma 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 Eu vou ser seu amigo Eu vou ser seu amigo Então você tá achando de tudo isso? É meu amigo É meu barro Hashtag ninguém melhor que ninguém Hashtag ponto falei Gente, isso aqui é o pessoal da oficina de criação de conteúdo É... Para YouTube Para YouTube Querem falar alguma coisa? Sobre hoje, gravação? Gente, pensa nas baixinhas É nóis Foca o vídeo Foca ela Essa galera que ama o que faz, cara Foi muito bacana a oficina E, velho Eles têm um futuro muito... É... É meu também Acabou? TV Globinha, Forever Lembre-se dos baixinhos Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei Aqui em baixo Cliquem aqui pra se inscrever no canal E vejam os vídeos anteriores pra lá E é isso, tomara que vocês tenham gostado Tomara que venham outras oficinas assim Um dia, ou não Talvez E é isso, tchau gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau